Pessoal, eu estava vendo uma publicação aqui falando que está tendo desistência e principalmente uma evasão extremamente recorde em faculdades de tecnologia. E pessoal, deixem um like e se inscrevam no canal. Isso daí não é de hoje que isso daí acontece não, pessoal. Quantas vezes você já viu essa mesma história ou até você talvez tenha vivenciado isso? Você começa a fazer faculdade, dentro da sua sala tem 100 pessoas, quando o curso acaba tem 6, 7, 8, 10 pessoas. Tipo, é muito pouco a quantidade de pessoas que conseguem chegar até o final do curso. E muitas vezes, pessoal, essa galera que não chegou até o final, não foi porque não queria ir até o final, mas às vezes teve algum problema no meio do caminho, às vezes desanimou, porque assim, universidade é uma coisa muito longa e meio que você fica sem ter porto seguro. você pode sem pausar a sua matrícula, você pode parar, mas aí você perde turma, você não sabe se o curso vai voltar no próximo ano ou não, você não sabe se a grade do curso vai ser igual para você continuar fluindo e conseguir encerrar. Então assim, a universidade, ela tem várias coisinhas que, quando você coloca tudo isso junto sobre uma pessoa, cara, a chance de desistência é muito grande. E outra coisa, universidade é de tecnologia, faculdade é de tecnologia, qual que é a grande questão, qual que é o grande problema que existe? Tecnologia evolui muito rápido, pessoal. De um dia para o outro tudo muda. Então muitas vezes você vai para um curso de uma universidade, você vai ver uma matéria, você vai consumir um conteúdo, que cara, no YouTube, se você tiver conhecimento de inglês ainda, você vai estar muito na frente do que muitas vezes está acontecendo ali na universidade e na faculdade. Tanto que existem muitas empresas que hoje em dia não olham mais a faculdade como um grande diferencial. Então, na minha visão, fazer faculdade é importante? É importantíssimo, cara. É muito, tem várias coisas agregadas ao mundo da universidade, da faculdade, que você só vai conquistar lá. Relacionamento com as pessoas, a gestão do tempo, você conseguir organizar a tua vida fora e sim se manter estudando. A universidade acaba muitas vezes sendo um complemento para você se manter focado. Mas assim, existem muitas, muitas variáveis que, cara, transformam esse ambiente atualmente de universidade cada vez mais difícil. É por isso que curso online explodiu. Todo mundo aí querendo estudar via EAD. Por quê? Porque você entra ali focado, você entra, faz o seu curso, você não precisa ter um gasto gigantesco de condução, sabe, de ir até a universidade. Fora que, isso principalmente no Brasil, né? Cara, universidade, normalmente que horas você vai conseguir fazer esse curso? À noite é muito inseguro, né? Existem vários problemas de segurança dentro do Brasil. Então, assim, a parte de curso online estourou, né? Então, todo mundo migrando aí para EAD e tudo mais. Então, essa evasão, essa desistência, eu queria que vocês participassem aqui do vídeo, pessoal. Coloquem aí embaixo, né? É fácil? Você que fez universidade, foi fácil para você? Você que fez faculdade, foi tranquilo? Ou você teve que abrir mão de muitas coisas? Eu acredito que se você conseguiu se formar, com certeza, valeu a pena. Mas foi a coisa mais fácil do mundo? Muitas vezes você não pensou em desistir ali durante o momento que você estava estudando? Quantas coisas que você estudou, quantas matérias, quantas notas você teve que tirar de coisas que hoje não tem uma relevância tão grande no seu dia a dia? Então, assim, a galera que curte tecnologia, que gosta de tecnologia, muitas vezes, pessoal, se a universidade não for boa, se não tiver professores engajados, se não tiver a diretoria ali focada em trazer um curso de qualidade, em gerar um conteúdo de qualidade na universidade, vai perder, cara, para a internet, vai perder para fórum, vai perder para YouTube, vai perder para canal gringo, vai perder para todo mundo, porque não adianta, não adianta você criar um curso que a pessoa vai estar ali, mas ela vai estar desatualizada, vai estar desincronizada. E na tecnologia, pessoal, isso é muito, 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 muito sensível. Existem profissões que você não tem tantas alterações, mas agora, universidade de tecnologia, de programação, tem muito software pessoal que ele nasce, oferece nenhuma mudança e acaba morrendo. Muitas vezes por quê? Porque alguma empresa vai lá, compra, faz com essa função, começa a criar. Então, tem muita coisa em tecnologia que muda do dia para a noite. E a gente pode pegar coisas básicas, tipo, pega o Snapchat lá, ele veio, criou o modo Stories, o Instagram foi lá, pegou e cadê o Snapchat? Ninguém mais usa. E isso aconteceu o quê, pessoal? Em um ano, um ano e pouco, dois anos? Muito rápido, muito ágil. Enquanto você está fazendo um curso de cinco anos numa universidade, cara, o quanto de coisa que não mudou em cinco anos é muita coisa. Então, eu achei bem interessante isso daí, porque está mostrando que no Brasil isso está acontecendo muito, desistência de curso acontecendo demais, demais. Muita gente parando de estudar nos Estados Unidos também. Uma desistência gigantesca. E não quer dizer só de nome de universidade não, pessoal. É que quando você chega na sala de aula, você senta lá, a coisa não faz sentido, não compensa o tempo que você fica ali. Então, por isso que eu falo para vocês, pessoal, para você que quer fazer universidade, procura uma boa universidade, procura um bom curso, mas nunca fica só dependendo de aprender pela sua universidade, pela sua faculdade. Não fica só assim. Continua estudando também por fora, pessoal. Isso é importantíssimo. Hoje em dia é muito importante. E o mais do que estudar é mão na massa. Mão na massa. Às vezes você é um programador, às vezes você é uma pessoa que trabalha com designer, você é uma pessoa criativa. Mão na massa sempre, pessoal. Universidade estudando teórico. Mas o prático, muitas vezes, mas muitas vezes mesmo vai vencer o teórico. E eu acho que é isso que essa galera que está desistindo das universidades, é isso que esse pessoal está sentindo. Pô, eu vou ficar aqui, muitas vezes, consumindo algo extremamente desatualizado. Muitas vezes o valor também das universidades lá em cima. E a gente já não está mais naquela época onde existiam muitas bolsas, pessoal. Muita ajuda de custo para poder fortalecer e aliviar um pouco o bolso de quem está estudando. Então, hoje, é tudo realmente um valor muito alto. Então, fica um peso muito grande para quem está dentro dessa universidade. E aí, a pessoa resolve falar, cara, simplesmente não compensa. Eu estou pagando por um conteúdo desatualizado. Eu estou tomando o meu tempo que... Não dá nem para estimar o valor de tempo, pessoal. Porque você ficar em uma sala de aula cinco anos, cinco anos, cara, sem você ver uma grande evolução, sem você ver que realmente aquilo que você está aprendendo está mudando a sua vida, está mudando, está te agregando um conhecimento incrível. Então, assim, universidade hoje em dia, pessoal, tem que repensar muito o modelo de ensino. Tem que ser atual. Tem que ser professores que realmente estão no game, no jogo, estão vivendo o mundo, né, cara, do curso que você está fazendo. Porque muitas vezes acontece isso também, pessoal. Alguns professores já não vivem mais o game daquilo que você está se formando, daquilo... Então, os professores ficam meio que desatualizados sobre o que está acontecendo no mercado atualmente. Principalmente dentro da área de tecnologia. Por isso que a prática com o teórico é fundamental. Fundamental. Achei bem interessante aí essa publicação. E não é de hoje, pessoal. Não é de hoje que a gente vê turmas que começam com cem pessoas. Na hora que chega no fim do curso, tem sete, tem oito pessoas. E quando você vai ver, a galera está tudo acabada. Que a galera nem sabe direito como é que conseguiu aguentar por tanto tempo e superar tanto tempo aí cursando, né? Então, é muito importante vocês colocarem isso na ponta do lápis. Façam, sim, universidade. Façam a faculdade. Vocês vão ver vídeo de muitas pessoas falando que é inútil fazer faculdade. Mas eu não acho que seja inútil. Porque a faculdade não é só ali. Você está sentado ali aprendendo. Tem várias coisas. Só que enquanto tudo isso está acontecendo, pessoal, você tem que ficar de olho aberto. Tem que tentar o máximo possível mão na prática dentro do segmento que você está atuando. E principalmente, pessoal, também continuar estudando por fora. Para você saber se aquilo que você está aprendendo realmente está sincronizado também, né? Porque se você ficar só dependendo do que está sendo passado por você, muitas vezes você vai passar cinco anos ali dentro estudando. E quando você sair, cara, já era. Não aprendeu nada. Gastou tempo. Perdeu recurso financeiro. e ainda vai sair deprimido, né? Porque você vai olhar para fora e vai ver que não tem nada a ver todo aquele tempo que você gastou, tudo aquilo que você estudou. Então, muito interessante. Essa pesquisa não é só Brasil, é o mundo inteiro. Compartilha esse vídeo no grupo da sua família. Alguém que vai começar a fazer faculdade esse ano, vai começar a estudar, para essa pessoa ficar muito, muito ligada, pessoal. E não perder nem tempo e nem recurso financeiro durante todo esse processo, beleza? Compartilha a opinião de vocês aqui embaixo. Deixem um like, se inscrevam no canal e tira um sininho, pessoal. Valeu!